Olá! Bem-vindos a um vlog de Abril. Hoje é dia 6 e estou prestes a sair de casa porque hoje vou gravar um podcast. Eu. Esta pessoa com o discurso tão coeso e tão fluido vai estar uma hora a falar com o microfone. Great, right? Um amigo meu criou um podcast este ano e convidou-me. I said yes. Se me arrepende. Não sei, vamos descobrir. Agora eu saio de casa, portanto, let's go. Agora vai se uma dessas jogaditas nessa máquina. Ah, está legal. Olá. Estás nervosa não? Estás nervosa com o ato. Estás nervosa com o facto de fazer alguma coisa estúpida. Tipo, também é só a internet, não é? Não é nada de outro mundo. Não fica para sempre. E também, se publicares alguma coisa que não quer que tu publiques, também apareces morto daqui uns dias. Exato. Catarina Nunes. Eu. Bem-vinda ao Cérebro. Cérebro número 15. Muito bem. Criadora de conteúdo. Porquê que ainda há tanto pudor em falar-se de valores publicamente daquilo que as pessoas recebem? Deixam-te receber? A parceria X valeu isto? Entre vocês, vocês falam? Hum. Ou não? Falamos, mas... Parecendo que não acabas sendo um meio um bocadinho mais dominado. Por mulheres. Por mulheres. E se calhar isso também influencia muitas coisas, não é? Sim. E, efetivamente, ainda há muito caminho por se procurar e há muito espaço para muitas pessoas e para pessoas que pensam de forma diferente e fazem coisas de forma diferente, que eu, por acaso, te incluo nesse lote de pessoas que fazem cenas diferentes. Há alguma coisa que tu não aceitarias fazer, independentemente do valor? Opá. Posso dar exemplos? Hum. Tipo, tabaco, diz assim. Tabaco. Muito menos visibilidade que influência e criadores de conteúdo como tu. Sabe que eu não vejo o conceito de influencer como, já não vejo como pejorativo. E acho que a capacidade de tu influenciares alguém tem que ser vista de forma positiva. A verdade é que eu comecei em 2013. Pera? E comecei no YouTube, que era uma coisa muito mais de comunidade. Começaste com que idade? Com 14, 15, 14. Porra. Não sei-me. É. Por um lado eu penso, será que se eu tivesse começado em inglês agora estaria num patamar completamente diferente? Tu és conhecida na net, precisa e big time maquilhadora, não é? Ok. Ser só maquilhadora é a tua cena? Não. Ok. Então siga. Acaba por ser um bocado... Pronto, claro que é uma coisa que eu gosto de fazer. Maquilhagem é a minha paixão e sei que... Pronto, sabemos que isto é uma arte e acaba por ser uma arte. Aliás, sempre olho para a maquilhagem como arte. Olá. Então. Estamos em casa. Gravar podcast é muito estranho. Tenho-vos a dizer. Portanto, tenho de falar. Estivemos a gravar durante uma hora e quarenta. Mas eu não faço a mínima ideia do que é que disse. Sinto que gravar podcasts como convidado, ou seja, one time thing, parece que vocês querem dizer tudo ao mesmo tempo. E então passam de algum tema para o outro e não aprofundam bem. Isso também pode ser a minha capacidade de dialogar. Que é uma bosta! Mas pronto, foi giro. Foi a minha primeira vez. Quando este vlog sair, o episódio já saiu. Portanto, vou deixar o link na descrição. Mas basta vocês pesquisarem Cerebros no Spotify que aparece lá. Episódio 15, Catarina Nunes. Espero que gostem. Espero não ter dito muita porcaria. Amanhã... Não é que seja um dia preenchido. Mas já sei um dia em que vou passar a maior parte do tempo fora de casa. E eu já não estou habituada a passar a maior parte dos dias fora de casa. E quero ir ao jornal dia de manhã. Portanto, vou fazer essa skin care. E vou dormindo. Dormão bem. Resguei o meu ovo. Estou triste. Olá! Então, eu sei que o meu cabelo está louco. Já treinámos. Já tomámos banhinho. Tive uma macalha. Eu fiz um eyeliner gráfico. Laranja! Quem sou eu? Um instante fiz o favor de me borrar aqui de rímel. Mas vamos ignorar isso. Kind of good. Eu estou obcecada por laranja. E tenho um puffer laranja que vou usar hoje. Então pensei, vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer um eyeliner gráfico laranja. Agora, estou num pequeno dilema que é... Queria fazer daqueles apanhados sleek bag. Sabem? Mas não tenho gel. E tenho muito cabelo. Eu tenho laca. E já vi pessoas a fazer com laca. Só que eu sinto que tenho tanto cabelo que tinha mesmo de ser gel. Eu hoje vou passar por um showroom de uma marca de vegetaria. E depois vou para casa da Sofia. E depois vamos a um evento. E eu tenho que sair de casa. E almoçar. Portanto, estamos bem. Estamos com o tempo mesmo bom. Mesmo à moda da Catarina Nunes. Mas pronto. Eu vou tentar ver o que é que faço com este cabelo. Pá, desejem-me sorte. Porque a partir do momento em que eu puser laca aqui, there's no going back. Pá, só uma queixa que me irrita selenemente. Que é sempre que eu me maquilho, fico com um pingo no nariz. Digam-me se vocês também são assim. Eu acho que é de estar a passar com a esponja no nariz e com os pincéis no nariz. Ou estar a tocar muito no nariz. Ele ativa aqui qualquer coisa e começa a pingar. Mas irrita-me. É assim. Tu nunca tens pingo. Qual é a cena? Pronto. São à parte que ninguém pediu. Ok. Alguma struggle depois. Temos isto. Está um rabo de cabelo bem normal. Só que estes rabos de cabelo, para funcionarem, não podem ser muito em cima. Têm de ser aqui mais na lateral, que é para fazer a cena do risco ao meio. Só que eu, como tenho curtain bangs, não dá jeito nenhum fazer estes rabos de cabelo. Porque a minha franja fica aqui. Ou seja, para o rabo de cabelo apanhar a franja tinha de ser mais aqui em cima. Mas pronto. Nós fizemos o que conseguimos. Está zero risco ao meio. Vou buscar o puffer para vocês verem o look. Ok. Estes são mais ridículos. É um look. É uma vibe. É. Coisa de cabelo aqui. Ficava bem aqui um brinco. Sabe? Um brinco. Eu tenho uns brinco. Um apontamento em verde. Da Mango. They're beautiful. E dão magic com as minhas unhas. Charei. Estes ficava amoroso. Só que... O outro brinco. Esta parte de trás descolou-se. Tenho de voltar a colar. Vou almoçar. Depois tenho de sair de casa. Já estou mega atrasada. É depois de estar em casa. Soio daqui a 5 minutos. Estou muito gostando. Estou muito gostando. Estou muito gostando. Estou muito gostando. E das minhas duas câmeras que eu uso para vlogar. Decidi trazer a mais antigazita. A Handycam. Que não tem bateria. Porque ontem gastei a bateria toda a gravar um podcast. Portanto... Entramos numa YouTube. Yay! By the way, a Sofia foi um amor e impostou-me o carreador. E agora já tenho um bocadinho de bateria. Para vocês conseguirem ver estes flips maravilhosos. Ora bem, ora bem. Nós somos ridículas. Música Cheguei a casa. O evento foi muito giro. Eu feita parda. Não gravei. Enquanto a nene estava a atuar. Puxou os clipes do telemóvel. Para tirar a maquilhagem. Esta maquilhagem chegou ao fim. Se me seguem há algum tempo sabem que eu sou zero de eyeliner. Mas... É bom. Saímos da zona de conforto. E arriscarmos. E agir. Fazermos coisas diferentes. Não sei sempre o mesmo smokey eye. É esse tempo tão triste quando eu faço looks de maquilhagem. Que lhe adoro. Ter de retirar. Mas pronto. E depois vou dormir. Portanto. Dia seguinte. Dia de jantar danos da Mariana. Mas com o pequeno pormenor. Deu-me ter esquecido da câmera em casa. Ah... Estamos surpreendidos? Não. Não estamos. Mas eu gostei muito deste look. E gostei muito da noite em si. Matei muita saudadinha. Então quis incluir estes clipes na mesma. Duas semanas e meia mais tarde. É 25 de Abril. Quase dois meses depois. Requercei a Évora. E fui passar o 25 com os meus. Fomos almoçar à Ribeira de Valverde. E foi uma tarde muito leve. E muito bonitinha. Serenha. Terminamos o dia com o pôr do sol no alto de São Bento. E decoração cheio. E assim termino também o meu vlog de Abril. Acho que ando a perder um bocadinho o jeito para vlogs. Tenho de trabalhar nisso. Mas de qualquer modo espero que tenham gostado. O episódio 15 de Cero está na descrição. Um beijinho grande. E até ao próximo.